Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gostaria de aparecer aqui com uma cara mais apresentável? Gostaria, mas minha realidade é essa, gente. Começar um vídeo aqui de rotina. Estou aqui na função, ó, dobrando roupa da Clarinha que eu tirei do varal, que eu lavei. A mesa tá uma bagunça. A Clarinha está ali, ó, tomando o cafezinho dela, tomando as bolachinhas de banana, fazendo bagunça. Agora são 11h30, a gente acordou tarde hoje. E, ai, hoje eu não vou sair, vou ficar só em casa, porque a Clarinha tá meio dorentinha, tá resfriada. Ela tá tomando inalação e remedinho. Vocês precisam de ver, gente, que bonitinha tomando inalação. À noite eu filmo pra vocês pra mostrar. Não dá um pio. Muito boazinha. E vou fazer o almoço daqui a pouco, pra mim e pra ela, e vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, começar a guardar as roupinhas dela. Vem pra cá, vem. Ó, gente. Não adianta. Eu arrumo e acumulo a roupa, não sei o que acontece. Vai brincar ali nos seus brinquedinhos, vai? Olha que eu comprei pra ela que bonitinho ontem na Riachuelo. Comprei esse cardigan aqui, ó. Ó. É um cardigan lilás. Eu adoro essa cor. Ó. Ele custou R$ 49,90. E essa calça aqui, ó, da Luna. Uma legging. Ela tava, é, R$ 29, passou por R$ 19, pra combinar. Que eu vou sair no sábado, eu vou colocar ela com essa roupa aqui e vou dar uma arrumada aqui. Vou abrir a janela, né? Pra ficar melhor. Né, mamãe? Alô? Gente, a roupa dela não tá combinando nada com a Luna, mas tá em casa, cara. Tá um tempo esquisito. Ó, tá no doado, tá frio. Tá frio, Brasil. Né, mamãe? Vou arrumar aqui meus tênis. Vou guardar a roupa que vocês já conhecem, arrumar ali. Já, já eu mostro. Ó, gente, vou dar uma arrumada melhor aqui na gaveta, porque tá... Colocar tudo junto tá ruim. Vou deixar as calças aqui e as blusas embaixo. Porque aqui, ó, tem roupa de calor. Oi! O que que foi? Aqui, ó. Mamãe arruma pra você. Pronto. Mamãe arrumou. Ó, gente, o tapetinho. Acho que eu mostrei... Ai! Mostrei aquele dia no escuro, ó. É bem bonita a cor dele. Gente, filho pequeno é assim, ó. Então, você vai arrumando de um lado e eles vão bagunçando de outro. Fogo, né, gente? Eu esvaziei aqui, ó, essa gaveta de baixo. Então, vou colocar as blusas aqui. E... Vou ver se eu deixo o conjunto junto também. Acho que não. Deixar separado. Ó, deu uma organizada aqui. Gente, é o jeito que eu organizo. Eu sei que tem maneiras aí de organizar aqui. Com certeza, sobra até espaço, mas... É isso que eu vou fazer agora. Vou deixar já separadinha a roupinha dela, que ela vai amanhã. Vou levar essa toca. Aí, as outras partes eu pego amanhã. Aqui... Aí, eu deixei aqui, ó, só calça. Separei escura, jeans, as coloridas e as blusinhas. Blusinhas de manga, né? Mais fininha. E aqui embaixo, eu coloquei as blusas mais grossas. Esse aqui é pijama. E ela bagunçando aqui. Né, Maria? E é isso, gente. Vamos tá fechando. Ali, ó. Osso. Ó, gente. Pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou temperar essa carne aqui. É uma carne de porco. Aquele bisteca copa. Copa lombo, que fala, né? Vou temperar com pimenta do reino. Sal. E alho. E vou fazer essa abóbora assada. E pra Clarinha ter um pouquinho de carne moída ali, vou fazer um macarrãozinho ali e óleo pra ela. Gente, olha. Eu só tenho esses dois pratinhos pra lavar. Mas eu vou começar a criar o hábito de usar e lavar, porque senão junta muito a louça. Olha aqui, ó, gente. Eu e a Clarinha apenas e todo dia brota louça aqui nessa pia, cara. Não sei o que acontece. Ó, gente. Vou fazer a abóbora assada, cortei ela, limpei, temperei com sal e pimenta do reino. E vou colocar aqui no forno, que já tá pré-aquecido. E aí eu vou colocar o macarrãozinho dela pra ferver. Agora são meio-dia e vinte. Ela vai assalar pra uma hora da tempo. Ó, gente. O macarrão já tá aqui fervendo, cozinhando. E aqui eu já tô preparando o alho e óleo. E o alho já tá fulando que nem pipoca. Rapidinho. Enquanto o macarrão ferve ali, cozinha, eu vou fazer um suco pra Clarinha de Laranja Lima com duas laranjas. Vou fazer com duas porque elas são bem pequenininhas, tá? Gente, ó, o macarrão. Ficou soltinho, por incrível que pareça. É a primeira vez que eu faço macarrão, gente. Juro por Deus. Eu tentei fazer uma vez numa viagem com uns amigos pra praia. Gente, eu estraguei o pacote de macarrão aqui. Ele ficou todo grudado. Já coei o suquinho. Agora eu vou jogar o macarrão aqui no alho e óleo. Gente, tô deixando a Clarinha comer sozinha. Eu já dei comida pra ela na boquinha dela. Agora eu tô deixando ela brincar ali com a comida. E ver se ela come mais um pouquinho. Enquanto isso aqui, na cozinha eu vou lavar a louça. E já virei a... Ó, coloquei a carne também. E já virei a abóbora. Tá, agora eu vou deixar mais um pouco pra assar e lavar essa loucinha. Ó, gente, minha abóbora. Tá bem molinha, ó. Deixa eu ver se ficou gostosa. Vou pegar um pedacinho aqui. Só eu mesma que vou comer. Deixa eu mostrar aqui. Delícia. Agora eu vou ver minha carne pra almoçar. Oi, gente. Clarinha dormiu. Tomou o leitinho dela. Agora minha comida já terminou aqui. Vou almoçar. Deixa eu desligar aqui esse micro-ondas. 10, é, 10 pras 3 já. Deixa eu tirar aqui a comida do forno. Colocar aqui pra eu me servir. Minha tá pronta. É isso que eu vou almoçar. Gente, sentei aqui pra almoçar. Gostei um filme aqui na Netflix. Somos todos iguais. Vamos ver se é bom esse filme. Baseando em fatos reais. Do jeito que eu gosto. Bora almoçar. Oi, gente. Já dei banho na Clarinha. Agora são seis e meia. Nossa, ela me deu uma arranhada no... No beijo. Tô aqui assistindo. Daqui a pouco eu vou tomar banho. Vou dar juntinha pra ela. Eu dei banho nela. Era cinco horas. Aí dei uma mamadeira. E agora ela tá aqui brincando. Eu tô assistindo TV. Nossa, mas eu tava brincando com ela. Dei uma arranhada no meu beijo. Coloquei a caixa de brinquedos dela aqui. Deixa eu mostrar. Ó, coloquei aqui a caixa de brinquedos dela. E aí daqui a pouco tá tudo espalhado já. Mas faz tempo que eu não deixo aqui ela brincando aqui na sala. Eu trouxe. Porque ela também enjoa de assistir TV, sabe? De ficar assistindo desenho. Então, é bom deixar ela brincando um pouquinho aqui com os brinquedinhos dela. Oi, gente. Pra dar a jantinha da Clarinha. Eu fiz, ó. O mesmo macarrãozinho. E cozinhei um ovinho. Daqui pra ela. Estou de pijama ainda. Ela tá aqui. Gente, passa muito rápido, né? O dia é assim, ó. É comida, é banho, não sei o que. Acabou o dia. Gente, lavei louça de novo. Tô aqui tirando o gelo desse da Anoninho pra dar pra Clarinha. Gente, mas louça brota, né? Olha. Tô deixando aqui meu fogão de molho. Joguei aqui o... Antes de... Desengordurante pra amanhã eu limpar. Esquentei aqui minha comida. Ó, gente. Eu vou pegar aqui as minhas coisas pra eu jantar. Mas aí já tem louça de novo pra lavar, ó. A louça da carne. Ai, gente. Ai, não é fácil. Mas eu não vou lavar isso hoje, não. Sorry. Gente, deixei ele de molho na água. Agora eu vou jantar. Porque banho só. Depois que a Clarinha dormir. Ai, gente. Sentei aqui pra assistir um vídeo. E já são nove horas. Hora de eu dar a inalação nela. Ai. Não é fácil, não. Quando a gente acha que vai ter um sosseguinho, né, Clarinha? Agora tá na hora da inalação. Eu tenho que dar o remedinho. Daqui a pouco ela vai dormir. Aí eu tomo banho e descanso um pouco. Ó, gente. Tá tomando a inalação. Fique quietinho. Né, mamãe? Muito vozinha, mamãe. Gente, tá segurando. Ai, mamãe. Vai fazer assim, ó. Segura. Não existe, gente. Minha mãe vai bom tudo. Mamãe ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dormiu, gente. Pegar ela agora e pular na cama dela. E aí eu vou tomar o banho. Gente, a bagunça. Brinquedo pra tudo quanto é canto. E eu tomar banho, mas vou juntar esses brinquedos antes. Pra amanhã amanhecer e voltar a bagunça de novo, né? Não tem jeito. Deixa eu juntar esses brinquedos aqui. Pronto, gente. Ó, já juntei os brinquedos. Agora eu vou tomar banho. E terminar de assistir aquele filme que eu comecei... O meu pijama. Que eu comecei aquela hora e não terminei de assistir, não. Dia seguinte, hoje é sexta-feira. Tô de pijama, troquei o pijama, tá, gente? Quando eu fico sem de pijama o dia inteiro, eu geralmente troco. E hoje vai ser um dia de novo que eu vou ficar de pijama o dia inteiro, porque tá frio. Clarinha já tomou inalação. Boazinha, né, meu neném? E... Hoje eu preciso fazer umas coisas. Preciso fazer um patê de frango, porque amanhã... Vou visitar uma amiga que tá grávida. É... Então eu preciso fazer umas coisas aqui em casa. Não. E vamos acompanhar o dia de hoje também, né? Vou dar uma limpadinha aqui nesse fogão. Antes de eu ir fazer as coisas, porque eu acho que vou fazer um ovinho mexido pra clarinha. E ontem eu deixei ele de molho aqui, quando tem gordurante, né? Tá muito sujo. Fiz um ovinho mexido pra clarinha, não quis comer. Só fez bagunça. Agora eu vou dar, ó, um biscoitinho, duas bolachinhas waffle. E essas bolachinhas salgadas aqui do dia que ela gosta. Vamos ver se esse aqui ela come. E só... Fez bagunça ali com o ovo. Bom, tá comendo ali na cadeirinha. Eu vou comer aqui, ó. Fiz um patêzinho de... Atum com... Maionese. Vou tomar café agora. A gente acordou tarde. Quer dizer, a gente acordou era nove horas. Mas já são... Vinte pras onze. Ai, gente. O tempo passa muito rápido. Deixa eu comer aqui, porque eu tô com fome. Gente, tô preparando o almoço. Tô fazendo a carninha moída aqui. E vou fazer uma abobrinha assada. Vou temperar com sal e pimenta do reino. E pôr pra assar. Já tem um bando de louça ali na geladeira. Na geladeira. Na pia. E bebê solana aqui do outro lado. Mamãe já vai pegar. Ó, vou dar o papazinho da clarinha. Fiz o suquinho dela. O arrozinho com a carne. Colherzinho. Ó, gente. Terminou aqui a minha abobrinha. Ficou uma delícia. Já tava colocando aqui no prato pra almoçar. Olha. Muito gostosa ficou, viu, gente? Oi, gente. Voltei aqui pra falar com vocês que eu esqueci de gravar a tarde. Bom, apesar que a tarde a gente não fez nada. Clarinha dormiu. Dei uma cochilada aqui no sofá. Tô toda descabelada. Se eu continuo um vlog do final de semana. Mas aí com a cara mais apresentável, né? Não de pijama. Oi. O que que foi? Com a cara mais apresentável, né? Porque esses dias de frio, eu aqui em casa só usei pijama mesmo, gente. Eu vou amanhã... Eu vou na casa de uma amiga. Eu vou fazer um patê de frango mais tarde. Que eu vou levar. E é isso, gente. Amanhã eu vou tentar ver se eu faço minha unha. A minha unha já tá enorme, gente. Eu pedi pra que... Eita! Levanta! Caiu. E ficou esperando eu falar alguma coisa. Oi! O que que você quer? Quer que eu tire... Ela quer que eu tire esse negocinho aqui, ó. A mamãe vai tirar. Pera aí. Pronto. Pronto. Ela quer morder. E eu pedi pra manicure fazer um pouco mais curta, né? Mas mesmo assim, gente, a unha vai crescendo. A nossa unha mesmo. E a unha vai crescendo junto, né? A de fibra de vidro. E eu vou fazer manutenção só daqui umas três semanas, então. Mas é bem bonito. Eu gostei. Já tô me acostumando agora. Quero ver quando voltar a trabalhar pra ver se eu vou me acostumar, né? Digitar essas coisas. Oi! Ela fechou. Ah, você quer abrir a mamanhada pra você. Gente, agora são dez e pouquinho. Já tomei banho, ó. Troquei de pijama, tá? Clarinha dormiu agora. Eu vou fazer um patê aqui. Amanhã eu vou pra casa de uma amiga. Então eu vou fazer um patê. E... Deixa eu ver aqui se eu mostro pra vocês o patê. Ó, gente. Aqui tem frango, tem azeite, tem alho. Tem salsinha e cebolinha e cenoura. E eu tô misturando aqui. O frango já tá cozido e desfiado. E depois é só tirar do fogo e colocar a maionese. Ó, gente, o patêzinho pronto. Cheio de bagunça aqui, o patêzinho tá pronto. Agora vou colocar na geladeira. Vou terminar de lavar a louça e descansar um pouco, que eu tô cansada. Ó, gente. Quase onze e meia. Terminei a louça agora, ó. Pia tá limpinha. Fogão também deu uma geral. Vou sentar ali no sofá. Deixa eu virar aqui agora pra mim. Ai, gente, cansei. Agora o que eu vou fazer? Descansar? Não, vou editar um vídeo. Esse vídeo de hoje. De ontem, né? Que eu tô gravando dois dias. Pra postar amanhã, que é sábado. Tô cansada. Deixa eu ver, gente. Olha. Acabou onze e meia. Isso porque a Clarinha daqui a pouco deve acordar também. Porque... Ela não dorme direto, assim. Ela dá umas acordadas durante a noite. Não pra mamar nada, mas porque a chupeta cai. Ou porque ela quer ficar comigo. Ela dorme de novo quando eu levo ela pra minha cama. Ai, é isso, gente. Esse foi o vídeo da nossa rotina em casa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo como é a rotina de vocês também. Se é pesada, se é puxada. Porque a gente não descansa, né, gente? É assim. Eu vou começar a editar o vídeo. Eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai acordar. E aí eu tenho que parar pra ficar com ela e tal, né? Mas... Faz parte, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.